Não é isso? É isso. Vamos lá, porque a hora, o tempo urge. E hoje, daqui a pouco eu tenho que deixá-los. Eu só vou ser muito rápido aqui na minha última dica e já vou de cara depois também já para dar a sugestão aí nossa da semana. Não sem antes cumprimentar a queridíssima amiga Kelly. E aí depois eu gostaria que vocês mandassem um abraço para ela, que ela é nossa amiga lá do Rio, uma das grandes entusiastas desse projeto. Divulga, comenta, compartilha tudo. Obrigado. E já prometi a ela que o primeiro brinde do canal eu vou mandar direto para a casa dela com todos os homens. Muito bem. Cara, esse livro, eu fiquei aqui pensando durante todo esse tempo O Que Falar, um livro que fez parte da minha formação profissional e vinha muita coisa à cabeça, mas obviamente a maioria desses livros, livros técnicos, ligados à filosofia, sociologia, enfim. Cara, mas aí depois eu lembrei que eu acho que... Eu vou resgatar um pouco o que o Bruno falou. Eu acho que... Aqui ele falou Uhul. Uhul. A tatuagem do Bruno também emitindo sons. É. Ela é carioca, ela possivelmente está entoando o hino de guerra de Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu. Então aí sim, cara, eu acho que ser advogado, ser jurista... Uma vez eu ouvi, não lembro de quem, mas certamente de um professor, dizendo que advogado tem que morrer cego de tanto ler. E melhor que assim faça por prazer. E prazer da leitura é algo que eu tenho que dedicar às minhas irmãs e ao meu pai. Que, de certa maneira, sempre nos incentivava. Eu lembro na minha casa aparecer a sala de estar, a sala de televisão. Antigamente as grandes casas, né? Nossas casas. Tínhamos uma sala de televisão. E era muito parecido com essa visão do Ival. Muitos livros sobre a televisão. A famosa coleção da Barça. Uma da minha época. Essa visão do Ival é a visão do inferno de Dante. E aí, cara, um dos livros que me chamou muito a atenção é esse aqui. Eu tenho até que tomar cuidado, porque ele está já em pedaços. Para muitos, inclusive, a melhor obra de Ernest Hemingway. O Velho e o Mar. Olha aqui, cara. Um dos grandes bebedores da história da literatura. Eu acho que não dá para ver, cara. Mas se alguma das minhas irmãs estiver vendo, por favor, identifique de quem é essa assinatura. Mas é de uma delas, certamente. E o que eu achei interessante, assim, eu já tinha consumido alguma boa parte dos livros lá de casa. Eu confesso para vocês que eu não gosto muito de literatura clássica brasileira, mas eu gosto. Me permita só um corte aqui rapidinho, rapidinho. Vou ligar com o consumidor. Você falou livro Consumir. Outro dia eu estava numa discussão, não vou lembrar com quem. E é uma coisa muito interessante da área do consumo. A gente tem algumas obras porcamente traduzidas. E uma discussão no direito do consumidor, se era possível, enrazando essas porcas traduções, que passam uma impressão diferente daquilo que é o objetivo do autor, principalmente em obras técnicas, científicas ou qualquer outra nesse campo, se a gente teria no campo do direito do consumidor eventual atuação. Só um pedinho. Entendeu? Volta aí, então eu desculpo. Legal. E, assim, para muitos é considerada a melhor obra do Hemingway. Bom, eu não conheço toda a obra dele, eu não sei, eu não tenho culhão para falar sobre isso. Mas não é um livro de fácil leitura, né, Ivaldo? É um livro... Ele é pequeno, ele é curto. Eu lembro que eu li ele numa tarde. Ele é curto, cara. Mas a profundidade dele é do caramba. Essa é a questão. Então, se você ler simplesmente como um livro, achando que um velho está tentando pescar um peixe... Como uma historinha, esquece. Vai ser um saco. Mas se você... E aí a minha sorte é o seguinte, eu não lembro de ter lido esse livro na adolescência. Eu fui ler esse livro depois, mais velho, já na faculdade, já nos últimos anos de faculdade. E quando eu tinha... Minha mãe já tinha falecido, eu tinha uma relação muito mais próxima com o meu pai. E o Velho Mar, antes de tudo, é uma história de gerações, cara. É uma história de respeito às gerações. E aí, aonde eu linko isso com o direito? Cara, além da introdução que eu fiz... Eu acho que eu já comentei isso com o Ival em algum momento e com outras pessoas. Algo que me incomoda muito ultimamente. Entre os jovens advogados que adentram a nosso círculo. E são muito bem recebidos. Mas eu acho que falta muito a eles o que em nossa geração... Isso também eu devo ao Fabrício. Conhecer melhor aquelas pessoas, aqueles profissionais que os antecederam. E principalmente respeitá-los. E eu passei muito do meu respeito para com os advogados mais velhos, mais experientes. Me vem das lições trazidas por esse livro. O respeito à trajetória dessas pessoas. O caminhar dessas pessoas. Eu lembro que Fabrício, no tribunal, quando eu acompanhava lá no TRT. E durante as sessões... Saudade das sessões presenciais, inclusive. Fabrício falava só... Aquele dali é fulano de tal, fulano de tal. Na ditadura, foi advogado de Beltrano, Sficlano e não sei quem. Aquele cara ali é advogado tanto. Todo mundo reverencia ele que na justiça trabalha. Isso falta um pouco. Está faltando um pouco de respeito. E eu acho que essa obra fala muito disso.